Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1448. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1447, de 10 de junho de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada, passamos para o julgamento dos processos. O primeiro é um pedido de vista da conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia. Com a palavra, conselheira Nalu. Bom dia a todas, bom dia a todos. Ana, querida, seja bem-vinda. Nosso presidente Polanco, que bom vê-los, mesmo que seja aqui desse jeito, mas com saúde. Cumprimentar a conselheira Dulce, os conselheiros Cristóvão, o conselheiro Ribamar, o conselheiro Malheiro, o conselheiro Valmi, nossa querida Érica e a todos que estão nos ouvindo. Trata os autos de processo aberto com a fim de apurar a conformidade da execução do contrato número 03-2012-039, firmado pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Senaimento Tepasa, referente ao serviço de infraestrutura no município de Epitassolândia, Acre. O processo foi submetido a julgamento na sessão plenária 1.447, do dia 36 de 2021. Naquela ocasião, fim de vista deste processo, após o conselheiro relator Valmi Gomes Ribeiro ter proferido o seu voto escolhido na íntegra pelos conselheiros Antônio Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e José Ribamar Trindade Oliveira, nos seguintes termos, pela irregularidade dos autos de gestão analisada e responsabilidade solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto, ex-diretor-presidente do Depasa, Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos, chefe da divisão de engenharia do Depasa e fiscal de contrato, e Marcos Luiz Pereira, danta fiscal das obras. Ante as irregularidades já apontadas no relatório, é parte integrante desse voto, pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de R$ 5.460.852,41, com fundamento do artigo 54, da Lei Complementar Estadual 38, pela aplicação de multa de 10% e pela notificação dos responsáveis para conhecimento dessa decisão. Após a sua malidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, a conselheira Dulce, Dulce Neva, em início de Araújo, optou por guardar o voto vista. Partindo do questionamento levantado pela conselheira Dulce Benício de Araújo, que solicitou ao procurador-chefe do Ministério Público, doutor João Exílio de Melo Neto, a data da autuação do feito durante a sessão, a fim de verificar se, no caso, em concreto, seria possível a aplicação do tema 899, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Assim, antes de verificarmos a possibilidade de aplicação do tema acima mencionado, faz-se necessário destacarmos que o presente feito foi autuado e registrado no dia 23 de novembro de 2013, ou seja, há 7 anos, 6 meses e 22 dias, até a presente data. Por tal razão, analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, o Supremo Tribunal Federal concluiu que somente são prescritivas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa dolosa, identificada na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentados à probidade da administração não dolosa, e aos anteriores, a edição da Lei 8.429 de 92, aplica-se o tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de dano à fazenda pública. A regra de prescritibilidade no direito brasileiro é a exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade permanente infinita do poder persecutório do Estado. Essa decisão, o tema do 899 de repercussão do Supremo, lembra de forma clara que a prescrição deve ser tida como regra no direito brasileiro, em homenagem a princípios basilares da Constituição da República. A segurança jurídica e o devido processo legal. A prescrição para a Ponte de Miranda é a exceção que alguém tem contra o que não exerceu durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa a sua pretensão ou ação. De acordo com o cloro pela BFILAC, é uma regra de ordem de harmonia e de paz imposta pela necessidade da certeza das relações jurídicas. Leonardo Carneiro da Cunha chama a atenção que, entre os doutrinadores brasileiros, estabeleceu-se o critério segundo o qual a prescrição consistiria na perda ou extinção do direito de infiação. Na verdade, a prescrição apenas atinge a eficácia da pretensão e da ação. Em complemento, o autor enfatiza que, consumada a prescrição, o direito subjetivo mantém-se em colume, mas não pode mais ser exigido da parte contrária. No tema em questão, o Supremo aplica a tese de que a prescrição é necessária a fim de que o Estado esteja sujeito à limitação temporal para exercer a sua ação de direito material, ou seja, cobrar perante o órgão competente o cumprimento da obrigação devido por outre, mantendo-se a instituição do processo pelo reconhecimento da prescrição com a fixação da seguinte tese para o BFILAC 899. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao horário fundado em decisão de tribunal de contas. E aqui vem toda uma decisão, uma decisão grande. Portanto, conclui o Supremo no tema 899, que, como já dito, somente são prescritíveis as ações de ressarcimento ao horário fundada na prática de ato de improbidade administrativa, doloso, multiplicado na lei de improbidade administrativa. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios à probidade da administração no dolosos e aos anteriores à edição da Lei nº 8.429, de 1992, aplica-se o tema 666, sendo prescritível a ação de preparação de dano à fazenda pública. Compulsando os presentes autos, não ficou comprovado pela instrução técnica que os atos praticados pelos responsáveis à época dos fatos foram de forma doloso, ou seja, com a intenção de supostamente lesionar o horário público. Ora, se não a gente não configurar dessa situação, ou seja, a prática do ato doloso, então aquelas ações se sujeitam ao instituto da prescrição. Tocante ao assunto, antes mesmo do julgamento, do recurso, o Supremo já enfrentava o tema, afirmando que a atuação administrativa devem encontrar limites temporais, como é o caso dos tribunais de conta em vértice. Aí vem toda uma jurisdição, a parte jurídica. Por fim, nossa função fiscalizatória, assim como a pedagógica, torna-se prejudicada e inexistente quando não a exercemos de forma concomitante, como se vislubra no presente caso, onde se passou quase sete anos para termos uma análise de mérito de um contrato de gestão de 2013. Como vimos, a data inicial para a contagem da prescrição inicia-se com a data da autuação dos autos, e não com a data da lavratura do acordo. Posição extra-por demais absurda, uma vez que o gestor público teria que aguardar indefinidamente a posição do órgão de controle. face ao esforço, levando em consideração observações acima, voto pela aplicação do Instituto da prescrição da pretensão punitiva no presente feito, fundamentada no tema 899 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, dar conhecimento dessa decisão aos responsáveis, após as formalidades de tiro pelo atuamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Bom, então passo a palavra, só falta votar a conselheira Dulce. Na verdade, eu tinha duas dúvidas sobre esse processo. Me parece que tinham dois gestores, não é? Eram dois gestores, não é? Que não se responsabilizaram, o conselheiro? Dois, não é? Sim. Aí, a minha dúvida, quando o conselheiro Valdo estava relatando, era com relação à individualização pelos... Tipo, quanto seria devolvido por cada gestor, e qual o tempo que cada gestor tinha exercido. É, foi a dúvida que eu tinha nesse processo, e aí foi quando veio esse tema 899, em reposição geral do Supremo, e a conselheira não está exatamente explicando aí desse voto. Então, o processo, quando foi aberto, já tinha ultrapassado os cinco anos, é isso, conselheira? Sete anos. Quando o processo foi aberto? Sim. Não? Conselheiro Valdo falando, não. Quando foi, conselheiro Valdo? Só para eu entender. Não, o processo, ele corre sete anos dentro do tribunal. Ele foi aberto... Não. A obra é de 2013. E ele foi aberto quando? Naquele processo, na sessão passada, ele foi aberto em... Nós até verificamos ele, a ver se eu ainda acho aqui. Aqui, ele foi aberto... Ele foi registrado no dia 23 de novembro de 2013. Gente... O contrato é de 2011 e o processo foi aberto em 2013. Antes de cinco anos, né? Antes de cinco anos. E eles todos foram citados antes dos cinco anos. Exatamente. Todos eles houve citação antes dos cinco anos. E eu vou pedir, venha para vocês, só para pontuar uma coisa. Esse tema 899 não transitou em julgado. Está pendente embargos de declaração da AGU. Eu não sei, eu não tive acesso a esse embargos de declaração da AGU, mas eu acredito que é a pedido do TCU para que seja discutido, gente. Porque, veja bem, nós não vamos poder aplicar cinco anos direto. Isso aí não é da entrada do processo. Tem que ver se houve a interrupção da prescrição. Nós temos que olhar tudo isso. Temos que ver a questão da prescrição intercorrente. Não é que o processo não vai poder durar mais de cinco anos. Nós vamos ter que ver isso aí direitinho. O que a decisão diz, o que a decisão diz é o seguinte, que os tribunais têm que abrir em até cinco anos, né? Isso aí. A gente tem que ter esse processo para apurar. Agora, quanto tempo ele demora? Eu entendi que a filha Ana Lutinha ali, porque também tem um acesso desse. Mas outra coisa, eu creio que ele já transitou, porque inclusive já tem decisões do Supremo em mandato de segurança. Não, eu acabei de abrir aqui, Dulce. Acabei de abrir. Não, eu estou dizendo, eu acabei de abrir, Dulce, o tema 899. Esses embargos ainda estão pendentes no 899. É óbvio, não, pensa bem. É óbvio que a tendência, o que eu vejo hoje, a leitura do Supremo é que a gente, é que haja prescrição. Mas só que assim, enquanto órgão de controle, eu entendo que a gente tem que resistir, até que seja batido o martelo, né? Porque assim, a gente sabe, não é resistir por resistir. A gente sabe que existem TCEs que não vão ser feitas nesse prazo. Agora a gente tem que analisar. Nesse caso aí, houve citação, então houve a interrupção da prescrição. Eu me pronunciei, inclusive, que não houvesse a multa, sanção, porque o processo ficou mais de três anos. Mas mesmo assim, e isso a gente tem que ter cuidado, né? A nossa corrigidoria vai ter que... A nossa corrigidoria vai ter que acompanhar isso aí, mas assim... Você poderia tirar, só para a gente olhar com maior cuidado esse processo para a próxima sessão? É, porque isso aí... Só para a gente checar esse dado? Eu poderia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu, em todos os processos, que o tribunal passou batido, porque, me desculpe, viu, procuradora? Doutora Ana... Mas quem passou batido aí? Passa, Ana. Não, ninguém passou batido. Porque o gestor não pode ficar esperando, não sei quantos anos, os tribunais de contas fazerem a população de processo. Veja bem. Não pode. Isso é um absurdo. Veja bem. Olha, nós temos que ver isso aí do lado da verba pública. A verba pública tem que ser bem gasta, tem que ser prestado contas. Isso aí nós não podemos ver isso sob essa ótica, não. Eu até acho que tem que haver razoabilidade, Os tribunais de contas têm que ver o seu trabalho concomitante. Concomitante. Não se pode, depois que um gestor sai, seis, sete, oito, nove anos, o tribunal vir... Ah, nesse caso, houve defesa, Dulce. Todos se defenderam. Não, não, não. Eu não concordo com você. Todos se defenderam. O que a Nalu está dizendo é que um processo não pode ficar parado dez anos. Não, sim, aí nós vamos ter que ser eficientes, concordo com você. Mas isso não pode ser visto sob a ótica do gestor. Quem está lá fazendo a gestão, quem está fazendo a gestão, a gente tem que ter todo o respeito, ele tem que ter todas as garantias, mas ele está tratando de dinheiro público, ele tem que prestar contas e tem que prestar contas direitinho, ele tem que pagar, tem que pagar com as cautelas. Então, a gente tem que ver os dois lados. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar indefinidamente, mas a gente não pode bater uma régua nisso. É até brincadeira os tribunais pedirem eficiência depois de tribunais com 100 anos, tribunais com quase 40 anos, e pedirem eficiência e o povo ficarem nessa dependência dessa eficiência há quanto tempo? Porque tem tribunais com 100 anos, o nosso tribunal tem quase 40 anos, e pedir a confiança desses tribunais é brincadeira. É jovem, nosso tribunal é jovem. Mas é bom tirar, eu tiro sem nenhum problema. Agora, eu quero dizer que o Supremo puxou a orelha dos tribunais exigindo que eles tomem cuidado com relação a processos que vivem, porque não tem motivo. Não tem motivo para o processo ficar parado. senhores, não há motivo. Não há motivo. Não há motivo. de viabiliza. Eu poderia aconselhar, Lalu, a gente pode decidir... Porque nós temos que ter esse problema. Só um momentinho aqui, só um momentinho. Mas eu retiro, se for algum, se tiver, não tiver nenhum problema, se não, continua com a votação e vai para o recurso. Eu não tenho nenhum problema, viu, seu presidente? Até porque o meu posicionamento é esse. Processo retirado de pauta para discussão. Seria interessante a gente abrir uma sessão administrativa e discutir esse... Isso, é isso que eu ia pedir para a conselheira, Lalu. Esse assunto. E eu também gostaria de colocar... Eu também gostaria, numa sessão administrativa, colocar em pauta para a gente discutir a emenda constitucional nº 109, de 15 de março de 2021. Inclusive, eu mandei hoje uma decisão, uma decisão do... Aliás, um parecer do Tribunal de Contas, acho que é de Alagoas. Eles passaram aqui para a presidência, e tem outros tribunais também discutindo. Essa emenda, que é a 109. A gente precisa discutir. Deu ter uma motocerra ligada. Não, Dulce, eu vou desligar. Estão fazendo a manutenção do jardim aqui hoje. Eu vou desligar aqui. Não, mas não preciso desligar, não. Deixa eu falar... Ah, então... Eu preciso fazer uma ligação aqui, urgentezinho ali no caso do Orelha. Então, passamos para o próximo processo, que é de julgamento, o 139.729. Com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Quero dar meu bom dia ao doutor Cristóvão, que não tinha falado hoje, à doutora Ana Helena. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório do processo 139.729. Tratam os presentes autos de análise de contrato firmado entre o Depasa e a construtora JJ Limitada para execução de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de Cachaba, Acre, no valor de R$ 2.660.000,00, mais R$ 3.371,00 por R$ 2.660.000,00, R$ 361,36,00. Aqui em TGCE, responsável pela instrução do feito, emitiu o relatório de folhas 16,20, onde informa que a última medição do objeto contratado ocorreu em 28 de julho de 2012, em que a obra se encontra desmobilizada há mais de sete anos, não existindo possibilidade de se apurar a efetiva realização dos serviços executados, emitindo os autos ao Ministério de Contas e se manifestou por intermédio de sua elogio procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 28,29. Este é o relatório, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Bom, passo a palavra à nossa querida procuradora, Ana Helena, para a sustentação do seu parecer. É isso. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, Érica, caros ouvintes, trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 431 de 2015, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas à análise do contrato 02-2012-16, afirmado pelo Depasa, com a construtora JJ Limitada, para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. A análise procedida verificou que do valor total de R$ 2.660.371,36, foi executado apenas R$ 416.812,06, referente aos serviços de instalação do canteiro de obras, terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial e reparo de distribuição de água, mas que, em razão do tempo transcorrido, não é mais possível fiscalizar a sua execução, sugerindo o arquivamento do processo sem julgamento de mérito e a retificação da autuação no tocante ao responsável, para incluir também o senhor Felismar Mesquita Moreira. O processo foi encaminhado a este órgão em 26 de março de 2021. Do exame dos autos, ressalta-se inicialmente que o processo foi encaminhado para a 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo em 1º de fevereiro de 2016, ficando paralisado sem qualquer justificativa até 17 de dezembro de 2019, quando foi enviado para a formação de um anexo com os documentos requisitados pela DAF. O exame procedido, além de não entrar na inexecução parcial do contrato, concluiu pela impossibilidade de checados de dois serviços após o tempo transcorridos e pela retificação da autuação para incluir responsável por parte da execução do termo. Antes exposto, no estado em que se encontra o feito, este MPC acompanha a instrução e opina pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 172 do regimento interno do tribunal, combinado com o inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. Finalmente, pelo encaminhamento dos resultados relativos ao trâmite do processo, a corrigidoria da corte. É o pronunciamento, senhor presidente. Passamos a palavra ao conselheiro Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto da análise dos autos. Observa-se que o tempo transcorrido entre a autuação e a efetiva manifestação técnica impede o prosseguimento regular do processo e possibilita a efetiva apuração total dos serviços contratados. diante disso e considerando o relatório da 5ª GCE de folha 17 barra 20, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas de folha 28 barra 29, concluo votando pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, um fulcro no artigo 172 do regimento interno deste Tribunal de Contas combinado com o artigo 4805 inciso 4 do Código de Processo Civil. Pelo encaminhamento de cópia desta decisão a corregidoria deste Tribunal de Contas para conhecimento e providências de estilo após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, este é um processo parecido com o anterior, um pouco mais grave, né? Porque este realmente dormiu na quinta inspetoria. E, com exceção da nobre conselheira Dulce e do nobre conselheiro José Ribamar, todos nós já fomos presidentes desta casa, deste tribunal. E a responsabilidade pelo andamento e saber como anda ou não é sempre da presidência. A corregidoria apenas ajuda a controlar o tempo e alertar. Então, todos nós sabemos das dificuldades para manter os processos em dia dentro de determinado prazo razoável, mas este extrapolou. E, com todo o respeito a DAFO, com todo o respeito a quinta inspetoria, ele aqui nos subestima a todos nós. quando diz assim, na Folha 19, vou transcrever o que está escrito dentro do processo. Por sorte, só foi feita uma parte da obra, era uma contratação de R$ 2,6 milhões, só foi realizada e paga R$ 416 mil. Mas a quinta inspetoria, para não analisar nada, podia ter analisado os preços, os preços não precisam ir lá para ver, faz daqui, de dentro, sentado na cadeira. Não analisou preços e não analisou a obra. E, com relação à obra, transcreve a Folha 19. Drenagem pluvial e rede de abastecimento de água. Abre aspas. Considerando que se trata de serviços subterrâneos e executados há mais de sete anos, esse A nem teve H, seus vestígios de execução acabam sendo apagados. Ora, mas toda vez que nós vamos ver uma obra de ruas do povo, a drenagem já está feita, já está lá dentro e a gente analisa ela e agora é esta. Nós não conseguimos analisar por quê? Será que lá não tem boca de lobo, entrada, dimensões do que foi feito? A água não está sumindo? Então, com isso, diz, não, então, como passou o tempo e eu não consigo mais olhar a drenagem pluvial, então, eu não faço nada. Está difícil, porque nas outras obras, como então, eu quero entender como é que é feito naquelas que está analisado a drenagem pluvial, como é que foi feito? Será que abriram um buraco todo dia, empolhar de novo? Porque ela também estava enterrada e assim ficou cômodo, então, depõe, encontra, nem análise de preço, nem análise de execução de rede pluvial, nem de ver se tinha lá boca de lobo, entrada de água, e assim, pronto. por sorte, só foi executada uma parte do contrato, uma parte bem pequena, em torno, menor que 20%. Então, nessa linha, eu entendi que deveria ir para a diligência novamente, para que a Quinta pudesse, pelo menos, fazer uma análise de preço e verificação dessa parte, que é possível de verificar, mas eu acompanho na íntegra o voto do novo relator. A palavra é o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu, por essa situação que eu já expliquei, de saúde, eu tive que sair por 10 minutos, eu não ouvi o voto do relator, o voto, eu poderia ter acesso? Como foi o voto no processo? Pelo arquivador. Pelo arquivamento. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Esse processo, e o conselheiro Malheiro, ele tem toda a razão. E olha que, possivelmente, já tem a rodízio de presidente, talvez, volte, eu que fui a última, talvez ainda volte a ser presidente. Então, quer dizer, todos nós, quando a gente fala que o problema é de todos, é de todos mesmo. É, inclusive, do próprio relator, porque, quando você pega uma secretaria, e você pega uma prefeitura, as prefeituras, e você, a partir dali, já pode fazer uma previsão e encaminhar para a DAFO para que apresse certas situações. Então, é também culpa do conselheiro, não é só da fiscalização, é do tribunal como um todo. Então, eu acho que não dá, eu particularmente, eu advogo essa posição o tempo todo. A partir do momento que os tribunais não fazem uma fiscalização com o comitante, porque, Ana, deixa eu lhe dizer uma coisa, existe aquela questão de risco. Quais são os maiores problemas no Acre? Nós não estamos nem na França, nem na Itália, nem na Alagoas, nós estamos no Acre. É problema de pessoal, nós temos que fiscalizar a folha, nós temos que fiscalizar as questões das obras, obras como um todo, e pronto, minha vera, e pronto. É essa, basicamente o dinheiro do Acre. O dinheiro do Acre é um olhar direito para a folha para que pessoal, servidor público, não receba, como receberam mais de 300, o auxílio emergencial, eu ver, se está enquadramento correto, é isso que os tribunais, há três ou quatro anos que o Tribunal de Contas do Estado do Acre está trabalhando com o pessoal, que é o CIPAC. Então, essa fiscalização, ela tem que ser para aquelas coisas que dão risco, mas não, a gente pega tudo e não consegue, e não consegue olhar tudo, mas isso a gente já vem dizendo há tempo, todo mundo diz, eu sei que tem dificuldade, o tribunal tem dificuldade, cada presidente tem dificuldade, mas nós não podemos acreditar essa dificuldade ao gestor, nós não podemos, nós não podemos acreditar a falta de eficiência nossa ao gestor, não podemos, por quê? Porque a gente sabe que passou, o gestor sai daquela secretaria, ele já tem dificuldade de pegar documento, ele já tem dificuldade, tem gestores que tem que entrar com mandado de segurança para entrar na prefeitura, para entrar em certa secretaria, se não deixou amizade na secretaria, ele não consegue documento, então é muito difícil, então não pode ficar esperando a fiscalização depois de cinco, seis, sete anos do tribunal, eu já peguei processo no tribunal de contas que tinha vinte e poucos anos o processo parado, vinte e poucos anos, não pode, não tem condição, peguei processo que era quase a idade do tribunal de contas, não tem condição, não tem justificativa, eu não posso acreditar, eu não posso acreditar estes problemas dos tribunais aos gestores e principalmente aos gestores municipais, que é o que a gente mais acredita em cima deles, então esse aí é uma coisa sensata, nós se reunimos depois de, decidimos que depois de cinco anos se não tivesse nenhum tipo de instrução, não tem o que fazer, me desculpe, eu voto para o relator, o conselheiro José Ribamar, seu voto? Eu ponho o voto, senhoras excelentes. Ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 138.296. Obrigado, senhor presidente, passamos ao voto, trata o presente do processo do pedido de revisão interposto pelo senhor Civaldo Barbosa Sereno, presidente da Câmara de Jordão, na época, contra o acordo do número número 9.056, perdão, 138.277, que o condenou ao pagamento de multa de 14.040 reais, em virtude de pagamento a maior dos senhores vereadores, a título de subsídio sem respaldo legal. Nas razões repressais, o recorrente apresenta suas justificativas e, ao final, requer o provimento do pedido. A segunda, analisando a matéria, aponta que as justificativas não foram capazes de sanar as falhas apontadas. remitidos aos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Meloneto, as folhas 20 barra 21. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmi. Com a palavra, a procuradora Ana Helena, para a sustentação do seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Civaldo Barbosa Sereno, presidente da Câmara Legislativa do Jordão à época, em desfavor do acordo 9056 de 2014, exarado nos autos do processo 14.070 de 2010, em que ele foi imputado a pena de devolução aos cofres daquele município do valor de R$ 14.040, em razão do pagamento a maior sem respaldo legal dos subsídios dos vereadores no exercício de 2002. O sobredito acordo também condenou pelo mesmo motivo o presidente da Câmara do Jordão nos exercícios de 2003 e 2004, senhor Albany Gomes Lopes, a devolução da quantia de R$ 38.160, resumidamente, o requerente aduz em seu pedido de revisão que o acordo acima mencionado lhe condenou a devolução da soma dos valores acima, a qual não possui condições financeiras para cumprir, motivo porque requer a reforma da decisão para lhe desencubir de tal pagamento. A análise técnica procedida manifestou-se pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu não provimento em razão de o requerente não ter apresentado argumentos e nem provas novas que justifiquem a modificação da decisão guerreada. A folha 18 feito foi encaminhada a este Ministério Público. Preliminarmente, é de se dizer que compulsando os autos percebe-se que o pedido de revisão foi interposto de forma tempestiva por parte legitimamente interessada e com base no artigo 65, inciso 1 da Lei Complementar 38 de 93 combinado com os artigos 160 e 162 do Regimento Interno deste Tribunal e de acordo com o amplamente decidido por esta Corte em casos semelhantes quanto ao cabimento. No mérito, porém, não merece guarir dos argumentos sustentados pelo requerente. Inicialmente, é de bom alvitre registrar que o valor cuja devolução foi imputada ao senhor Silvaldo é de R$ 14.040, e não de R$ 52.100, como afirmou em seu requerimento, já que a devolução de R$ 38.160 foi aplicada ao senhor Albani Gomes Lopes, presidente da Câmara, nos exercícios de 2003 e 2004, como se pode observar do julgado. Ademais, analisando o pedido de revisão e os documentos que o instrui, percebe-se que não há nada de novo que implique a reforma da decisão questionada e, consequentemente, o cancelamento da devolução dos valores pagos indevidamente a título de subsídios. O principal argumento sustentado pelo interessado de que não possui condições para cumprir a penalidade não tem o condão de isentá-lo das consequências da má gestão dos recursos públicos de que era responsável. No máximo, pode lhe possibilitar o parcelamento do débito. Em assim sendo, outra alternativa nos resta se não sugerir a rejeição do pedido do recorrente. Ante exposto, este MPC opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo não provimento da medida, mantendo-se a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, seu presidente. Obrigado, procuradora Ana. com a palavra o relator conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto. O presente recurso atende os pressupostos de administratividade, razão pela qual dele conheço. No mérito, entendo que as razões apresentadas pelo interessado não são capazes de alterar a decisão ocorrida, ou, perdão, recorrida. Assim, visto analisado o presente processo e ainda substanciado o relatório técnico de folha 12,15 e do parecer do Ministério Público de Conta de folha 20,21, o clube votando pelo conhecimento do presente recurso para no mérito negar o provimento mantendo-se o teor do acordo número 9.056 de 2013 do plenário desta Corte de Conta após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. O voto, senhor presidente, em votação com a palavra o conselheiro Antônio Nalê. Acompanho o voto, senhoras e senhores. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com relator, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Com a unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relator. Passamos para o processo 132.247, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam os autos agora da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, referente ao exercício de 2018 com a responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. O orçamento inicial do órgão era de 12 milhões, 373 mil, e foi alterado para 16 milhões e 36 mil reais. A receita foi de 13 milhões de reais, 13 milhões e 900, e a despesa de 14 milhões e meio, mas havia saldo de exercício anterior. Foram inscritos em resto a pagar 35 mil, 138 reais e 30 centavos, conforme já mencionado, cobertos pelo saldo existente. Mas, ao final da análise, o relatório técnico aponta, indica irregularidades a irregularidade das contas em face de duas situações. Uma, pagamento antecipado sem a devida liquidação da despesa, realizado pelo gestor do Acre Previdência, Acupert Parket, referente ao período de 21 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019, ele paga o restante do exercício e uma parte do exercício seguinte, em 28 de dezembro de 2018, no valor de 14 mil 130 reais e ainda o não atendimento a todos os requisitos com relação ao parecer do controle interno. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhora senhora. Obrigado, conselheiro Malheiro, com a palavra a nossa procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, referente ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do senhor José de Ancieta Batista, diretor-presidente, encaminhada tempestivamente em 2 de maio de 2019. O feito já foi objeto de pronunciamento ministerial às folhas 376 e 377, subsidiado nas conclusões da área técnica às folhas 284, 330 e 366 e 371, que apurou, após a fase do contraditório, a ocorrência de pagamentos no montante de R$ 9.166,16, sem cobertura contratual, violando disposição contida no artigo 60 da lei 8666, de 93, combinado com a cláusula segunda do contrato 08, de 2018. Além disso, foi verificado não atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos no manual de referência para a elaboração do parecer do controle interno. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o gestor protocolou nova documentação de defesa. As peças foram juntadas aos autos e encaminhadas à instrução por complementar por ordem da relatoria. Segundo concluiu a área técnica, em seu relatório às folhas 392, 397, não houve a ocorrência de pagamento sem cobertura contratual em prejuízo ao erário. Contudo, restou provado pelo próprio gestor em sua defesa que houve pagamento antecipado a Copper Parquet sem a devida liquidação da despesa referente ao período de 21 de 12 de 2018 a 21 de janeiro de 2019 pagos em 28 de 12 de 2018 no valor de R$ 14.130,90 sem as devidas cautelas e a apresentação dos requisitos dispostos no acordo 4.146 de 2016 da primeira Câmara do TCU infringindo assim os artigos 62 e 63 parágrafo 2º inciso 3 da lei 4.320 de 64. Quanto à falha na elaboração do parecer do controle interno o gestor não se pronunciou. Ante o apurado a instrução propôs a irregularidade das contas sob exame e a aplicação de multa ao responsável com fulcro no artigo 89.2 da lei complementar estadual 38 de 93 o processo retornou ao MPC em 30 de abril de 2021 antio exposto considerando a precariedade das justificativas para o pagamento antecipado de despesa no valor de R$ 14.130,90 antes da sua regular liquidação este MPC opina com fulcro na linha B inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas sob exame e pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário ao senhor José de Ancieta Batista em razão de grave infringência à lei 4.320 e 64 e a jurisprudência relacionada à matéria nos termos da previsão incerta no artigo 89.2 da lei complementar estadual 38 de 93 é o pronunciamento senhor presidente devolvemos a palavra ao conselheiro relator Antônio Jorge Maleiro obrigado excelência então após o contraditório a terceira inspetoria aponta como irregularidade o pagamento antecipado sem devido a liquidação da despesa realizado pelo gestor do Acre Previdência a culpa é parquete referente ao período de 21 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019 pago em 28 de dezembro de 2018 e aqui cabe mencionar que se tratava do contrato de ele era um contrato uma parte e o contrato era o mês era de 21 a 21 então ele resolve pagar o mês no fechamento em vez de dividir pagar os 8 meses os 10 dias aqui e os 20 dias lá paga o contrato todo e na realidade ele antecipa um pagamento de 9.166 reais e 16 centavos bom e aqui fica a discussão se há uma irregularidade ou não em função dele ter pago como ele já estava dentro do mês o mês inteiro cabe frisar que no mês seguinte este valor foi compensado então não houve dano horário então em janeiro não foi pago este valor que já havia sido pago então nós estamos discutindo se há ou não irregularidade por ele ter fechado o mês com a anticipação no nosso entender houve um risco podia ser que o salário de janeiro ou o serviço de janeiro não tivesse sido efetivado mas não houve nenhum prejuízo então nós não podemos pedir aqui devolução uma vez que não houve nenhum prejuízo estamos apenas discutindo se há irregularidade ou não por ele ter pago antecipadamente mas eu queria aqui eu queria fazer alguma discussão em função do que este plenário agora adota nas suas situações então ele alega que realizou tal pagamento de forma antecipada por interpretação do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal na intenção de evitar abre aspas contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato lembramos que ele iria deixar uma despesa não paga e aqui ele fica na dúvida a única coisa onde resta pagar sem cobertura financeira está escrito que é irregular e é crime é no último ano de mandato que era este aqui analisando o processo observa-se efetivamente a ocorrência do pagamento antecipado conforme ele foi colocado no que tem a prestação de contas observa-se que o serviço foi prestado e portanto não houve dano ao erário então nós não podemos discutir sobre devolução de dinheiro porque em 2019 mesmo numa nova gestão este valor foi compensado e não foi pago o artigo 51 diz que as contas serão julgadas regulares com ressalvas quando apurado omissão em propriedade contábil ou falhas que não representem prejuízo ou risco de dano patrimonial este dano não ocorreu mas nas últimas decisões neste plenário em especial no acórdão 12.321 já de 2021 quando decidimos o processo 128 748 que era a prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil de 2017 se considerou regular a realização de despesas sem cobertura financeira mesmo ela sendo um tipo penal previsto no artigo 359B do Código Penal entendemos que nesse caso específico haveria mero erro de formalidade configurando ressalva e temos adotado esta decisão consubstanciando inclusive esta posição no próprio parecer do parquê que diz ressalva-se como regra geral que as despesas públicas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro na pronúncia naquele processo e extraordinariamente podem ser deixadas as obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte devidamente suportadas por laço financeiro assim os controles de disponibilidade de caixa de geração de obrigações devem ocorrer simultaneamente a execução financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato apesar disso fecha embora a documentação superveniente confirme o pagamento das obrigações só no exercício seguinte posto que a inscrição resta a pagar por supõe existência de saldo financeiro dentro de seus pagamentos consoante o princípio de equilíbrio orçamentário e ante o exposto opinamos pela emissão de acordo considerando regular com ressalto isso foi balizado pelo doutor parquei foi colocado assim pelo plenário e a dafo também estava nessa mesma linha ainda a dafo através da primeira espetoria analisar também o processo 128 entendeu regular a prestação de conta da Secretaria de Estado da Casa Civil de 2017 mesmo havendo despesas sem cobertura financeira porque houve o pagamento daquelas despesas no exercício seguinte mesmo não havendo sequer os registros em restos pagamentos se nós ali consideramos regular o que que aqui nós vamos dizer que ele antecipou o pagamento sendo que parte foi executada em 2018 porque era o último ano do mandato porque entendia que ele não podia deixar essa pagar sem a cobertura financeira e no outro no exercício seguinte isso foi compensado não havendo prejuízo além disso cabe manifestar que a partir de junho de 2018 nós passamos a entender que o valor que definiria se o fato era relevante ou não passou a ser 17.600 e neste caso ele é só de 14.130 e 90 então nesse sentido o voto por julgar regulagens com ressalvas as contas do Acre Previdência exercício de 2018 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 31 valendo como ressalva e aí é necessário a cautela esta antecipação de pagamento não havendo irregularidade devendo ser notificado o gestor para tomar cautela com relação a esse sentido e ainda os fatos elencados com relação ao parecer do controle interno também falha e as quais as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto em votação com a palavra o conselheiro Valmi Ribeiro acompanhe o voto do novo conselheiro relator seu presidente o conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe o relator senhor presidente conselheira Dulce com relator excelente conselheira Nalu Gouveia com relator senhor presidente conselheiro José Ribamar acompanhe o voto do novo relator senhor presidente ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 140.480 com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão de Messias Obrigado senhor presidente senhoras conselheiros senhoras conselheiros trata-se de consulta apresentada a esta posta de contas pelo presidente da empresa municipal de urbanismo de Rio Branco senhor José Assis bem-vindo na qual busca o entendimento deste tribunal de contas acerca da legalidade na realização de novo concurso público para contratação de trabalhadores para integrarem o quadro temporário e cadastro reserva daquela entidade já que recentemente chegou ao fim a data das contratações anteriores incluindo seus prazos de prorrogação bem como o quadro pandêmico causado pelo novo coronavírus após registrado e autuado por força da papelita de julgamento número 043 2021 folha 12 o feito foi encaminhado a DAFO e emitiu relatório técnico de folha 31 a 36 o Ministério Público junto a este tribunal de contas se manifestou sua folha 40 e 43 salto de pronunciamento seletivo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de consulta apresentada a esta corte de contas pelo presidente da EMURB senhor José Assis bem-vindo na qual busca o entendimento deste colegial estado acerca da legalidade na realização de novo concurso público para contratação de trabalhadores para integrarem o quadro temporário e cadastro reserva daquela entidade já que recentemente chegou ao fim a data das contratações anteriores incluindo seus prazos de prorrogação bem como o quadro pandêmico causado pelo novo coronavírus a folha 2 consta a papeleta de julgamento 052 de 2021 em que o plenário deste tribunal decidiu por unanimidade pelo recebimento da consulta para respondê-la em tese com as orientações sobre o assunto consultado a análise técnica observou em sede de preliminar que a consulta não preenche todos os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 142 do regimento interno do tribunal por quanto apesar de ter sido apresentada por parte legítima trata-se de caso concreto contudo ante a papeleta mencionada manifestou-se no sentido de informar ao consulente que as regras de contratação temporária devem estar em consonância com o artigo 37 inciso 9 da constituição federal ser realizada nos casos previstos em lei do respectivo município observar os demais regramentos legais como os limites das despesas com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal e ainda considerando a situação de calamidade causada pela atual pandemia atender as limitações de gastos estabelecidos pela lei complementar 173 de 2020 a folha 38 os presentes autos foram encaminhados ao Ministério Público para pronunciamento da análise dos autos percebe preliminarmente que a consulta foi apresentada pelo diretor presidente da IMUV parte legítima nos termos do parágrafo primeiro do artigo 142 do regimento interno local bem como foi instruída com o parecer do respectivo órgão jurídico todavia o assunto questionado faz menção a caso concreto de circunstâncias atuais enfrentadas pelo consulente que o exige a contratação de pessoal trazendo-lhe dúvida acerca da legalidade do procedimento inclusive pela situação de cautela na realização de despesas que a situação de pandemia impõe não obstante cumpre observar que em atenção ao interesse público manifestado nos questionamentos apresentados no âmbito de processos similares esta corte vem admitindo consultas sobre situações concretas submetendo as análises de mérito tal como ficou decidido na papeleta de julgamento coligido a folha 2 a razão pela qual passamos ao mérito conforme é sabido a contratação de pessoal realizada pela administração deve-se ater primeiramente as regras constitucionais previstas principalmente no artigo 37 que estabelece no inciso 2 como primeiro e inafastável requisito a investidura em cargos e empregos públicos através de aprovação prévia em concursos públicos de provas ou de provas e títulos excetuando-se de tal regra tão somente a nomeação em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e a situação em que hora é apresentada que é a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nesta circunstância além das regras constitucionais atinentes a obrigatoriedade de livre concorrência garantida pela realização de concurso público é imprecedível observar também a norma incerta no artigo 37 inciso 9 que prevê os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público que devem ser aqueles previstos em lei a esse respeito esta corte já se manifestou quanto do julgamento da consulta formulada no processo 24 373 de 2018 no qual firmou o seguinte entendimento a contratação temporária pela administração pública deve se dar nas hipóteses previstas em diploma legal próprio nos termos do artigo 37 9 da constituição federal devendo ainda ser observado todo o ordenamento jurídico vigente especialmente a lei complementar 101 de 2000 diante da situação pandêmica ocasionada pelo coronavírus além coronavírus além das normas constitucionais legais apontadas faz imperioso que o gestor de recursos públicos esteja atento também aos limites previstos pela LRF como ainda as limitações com os gastos de despesa com pessoal proibistas na lei complementar 173 de 2020 que estabeleceu o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus no âmbito da administração pública restringido a execução de diversas ações que geram gastos públicos e podem comprometer a responsabilidade fiscal em caso de desobediência como é o caso de despesas com contratação de pessoal deveras o artigo oitavo da sobredita lei estabelece inúmeras proibições que os entes federados mais atingidos pela pandemia devem se ater e estabelece que as contratações temporárias realizadas até dezembro de 2021 deve ocorrer apenas para reposição de vacância que é o inciso 4 do artigo oitavo admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvadas as reposições de carros de chefia de direção e de assessoramento que não acarretem aumentos de despesas as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do 37 da constituição federal e as contratações temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formações militares em que pese os normativos constitucionais e legais acima citados é imprecisivo ressaltar que os responsáveis por gerir os recursos públicos devem já agir com a responsabilidade necessária para manter todas as despesas em consonância com os normativos previstos na lei complementar federal 101 adotar todas as medidas indispensáveis quando elas estiverem em confronto com os limites da LRE bem como observem todo o ordenamento jurídico e questões dele decorrentes como aquelas elencadas no relatório técnico a folha 34 destes autos ante o exposto este MPC opina pelo conhecimento da consulta por estarem preenchidos os requisitos legais e no mérito pela resposta aos questionamentos formulados em consonância com o seguinte entendimento a contratação temporária pela administração pública deve-se dar nas hipóteses previstas em diploma legal próprio nos termos do artigo 39 37 inciso 9 da Constituição Federal devendo ainda ser observado todo o ordenamento vigente especialmente as leis complementares 101 de 2000 e 173 de 2020 com a observância das restrições dos incisos 4 e 5 do artigo 8º desta última lei a 173 de que a realização de concursos na hipótese consultada deve ser tão somente para as reposições dos cargos anteriormente ocupados é o pronunciamento senhor presidente passamos a palavra ao conselheiro relatório antônio cristóvão obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiros como já bem explicado pelo doutor parecer doutor barquê eu adoto de corpórum transcrevo na íntegra o parecer ministerial torno o meu voto após conhecido desta decisão dar conhecimento ao presidente da empresa municipal de urbanismo de Rio Branco após pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros e conselheiras obrigado conselheiro Antônio em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto nosso conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheira Dulce bom relator senhor presidente conselheira Nalu com relator senhor presidente conselheiro José Imbamar com relator excelente ficou a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 139.870 obrigado senhor presidente o presente o processo foi instaurado em razão da denúncia apresentada a esta corte de contas pela empresa geomap topografia e geodésia limitada pessoa jurídica de direito privado informando sobre os supostos irregularidades perpetradas nos pregões presenciais 263 266 e 269 de 2020 realizados pelo estado do Acre para atender demanda da secretaria da secretaria de estado de indústria e tecnologia cujos objetos são a contratação de empresa para a realização de trabalho topográfico e técnico social nas regiões dos bairros agitazesia e a cadeia de trabalho velha placas e João Eduardo 2 todos localizados nesta capital a data do grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório conclusivo de análise técnica das folhas 247 a 251 dos autos do Ministério Público junto a este tribunal se manifestou a folha 256 a 258 em pronunciamento do seletivo senhor procurador doutor João Isidro de Meloné até o relatório senhoras e senhores conselheiros conselheiras Obrigado conselheiro Cristóvão com a palavra a nossa procuradora Ana Helena Senhor presidente senhoras e senhores conselheiros considerando a leitura do relatório pelo nobre relator eu vou passar já direto ao pronunciamento preliminarmente é de se dizer que compulsando os autos percebe-se que o documento protocolado nesta corte de contas foi elaborado por parte legitimamente interessada e vessa sobre matéria de competência do controle externo foi redigida em linguagem clara e objetiva e instruída com documentos concernentes aos fatos denunciados em consonância com o que dispõe os artigos 84 e 85 da lei complementar 38 de 93 além disso antes de atentar na questão de mérito é imprecidível observar que apesar de os documentos provatórios indicarem que possivelmente houve exigência restritiva da ampla concorrência no âmbito dos fregões eletrônicos 263 de 2000 263 266 e 269 todos de 2020 as dotações orçamentárias previstas no termo de referência dos três certames prevêem que a fonte de recursos que financiarão os objetos licitados são oriundas de convênios celebrados entre o governo do estado e o ministério das cidades deveras tal informação é comprovada tanto pelos documentos que instruíram os processos licitatórios juntados às folhas 63 125 e 191 como pelas informações inseridas pelo órgão licitante no sistema de licitações desta corte e que estão juntadas às folhas 237 a 246 destes autos em sendo assim ainda que seja considerada ilegal restritiva e antieconômica a exigência de qualificação técnica prevista nos pregões eletrônicos denunciados bem como que seja reconhecida sua afronta as normas incertas no artigo 26 da lei 13.639 de 2018 no artigo 4º parágrafo 3º do decreto 9.092 de 85 e na resolução 89 de 2019 do CFT outra alternativa não resta a este parquê se não sugerir o encaminhamento deste processo ao Tribunal de Contas na União com fundamento no artigo 71 inciso 6 da Constituição Federal de 88 antes posto considerando que compete ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio acordo ajuste ou outros instrumentos congêneres aos estados ao Distrito Federal ou aos municípios este MPC opina pela remessa do apurado a este órgão para que lá seja processado o que de direito por fim considerando e considerando que estamos a tratar de denúncia apresentada a esta corte através dos documentos de folha 7 a 236 este MPC sugere ainda que antes da remessa do apurado seja determinada a Secretaria das Sessões a correção na autuação deste feito é o pronunciamento senhor presidente passamos a palavra ao nobre relator conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente no mesmo sentido senhor presidente do doutor parquê já bem proposto pela nossa procuradora eu também tenho o mesmo entendimento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos senhor presidente então nos termos do relatório técnico e do e do parecer ministerial é o meu voto em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira Dulce com o relator conselheira Nalu Gouveia acompanho o relator senhor presidente conselheiro Ribamar com o relator senhor presidente bom então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 137.877 senhor presidente gostaria de novo de cumprimentar a todos tratos autos de embargo de declaração interposto pelos senhores José Estefan Barbarin Filho e Cleomácio Francisco Silva visando reformar a decisão contida no acordo número 11.895 2020 plenário TCE na sessão realizada de 4 de junho 2020 exarado nos autos do processo 132.038 TCE Acre em relação ao processo que deu origem ao presente recurso de embargo de declaração plenário 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 de contas posicionou com certeza a nossa procuradora vai colocar todas as questões eu é o breve relatório desculpa o Ministério Público de Conta por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se a folha 76 e 77 é o relatório seu presidente o SEMI que eu mandei pedido já do conselheiro Ana Lugoveia passamos a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de embargos de declaração interpostos tempestivamente pelos senhores José Estefan Barbarie filho prefeito e Francisco Cleomácio da Silva presidente da comissão permanente de licitação em desfavor do acordo 11.895 2020 plenário exarado nos autos do processo eletrônico 132.038 que dentre outras determinações os condenou ao pagamento de multa sanção de 3.570 reais em razão das irregularidades apuradas nos termos do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93 os recorrentes pretendem em síntese que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes com fulcro em supostas omissões da decisão relativas ao desligamento de ex-secretário municipal para participar da licitação a prática de sobrepreço e ao envio intempestivo das informações ao portal de licitação do TCEACRE LICOM pontos que não teriam sido acatados no exame da defesa acostada aos autos originários com vistas ao cancelamento da multa aplicada o relatório de análise técnica sugeriu conhecimento do recurso pela sua tempestividade e no mérito não provimento da medida posto que não vislumbrou omissão no acordo um recorrido nem foi levantada qualquer obscuridade dúvida ou contradição o processo foi encaminhado a este MPC em 20 de maio de 2021 verifica-se que o presente recurso interposto pelos circunbentes é tempestivo nos termos do parágrafo primeiro do artigo 69 da lei complementar 38 de 93 devendo ser conhecido quanto ao mérito a interposição de embargos de declaração deste âmbito é cabível para corrigir obscuridade dúvida contradição ou omissão a omissão ocorre quando não são enfrentados todos os pontos levantados no processo o que não restou demonstrado do exame dos autos verifica-se da instrução do pronunciamento do Ministério Público de Contas e do acórdão guerreado que todos os argumentos aduzidos foram examinados os recorrentes pretendem em sede de embargos o reexame das alegações e provas já colacionadas naquele processo o que não se mostra adequado na via eleita em relação aos efeitos infringentes registra-se que é medida excepcional apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material o que não é o caso dos autos ante o exposto este MPC opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento senhor presidente passamos a palavra a conselheira relatora Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente então vou direto ao voto conhecimento do recurso de embargo de declaração impetrado pelos senhores José Estefan Barbarí Filho e Cleomácio Francisco Silva e por apresentar os requisitos de admissibilidade contido no artigo 67-68 da lei complementar 38 e no mérito nego-lhe provimento mantendo na íntegra o acordo 11.895-2020 plenário TCEAC pelos seus próprios fundamentos notificar os recorrentes da decisão proferida nos termos do artigo 48 parágrafo 1 da lei complementar 38-93 e após a formalidade de estilo pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com a palavra do conselheiro relator ou seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relator ou seu presidente conselheira Dulce com a relator conselheiro José Ribamar com a relator senhor presidente ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 139.187 Obrigada Obrigada senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração e depor pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira quanto a decisão contida no acordo número 12.161 de 2020 plenário onde por unanimidade com voto vencedor da conselheira substituta relatora Maria de Jesus Carvalho de Sousa pela anulação dos atos abertura de tomada de conta especial e aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira no valor de 14.280 em razão de grave infrigência à norma legal com base aos artigos 87, 89 inciso 2 lei complementar estadual 38 de 93 e aplicação de multa aos senhores Francisco Oliveira pregoeiro e Cláudio Roberto de Souza engenheiro civil no valor de 7.140 para cada um em razão de grave infrigência à norma legal com base no artigo 87, 89 inciso 3 2 lei complementar estadual 38 de 93 o relatório de análise técnica folha 55 a 64 e o pronunciamento do Ministério Público de Contas por meio de sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente passamos a palavra a nossa procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino de Sequeira prefeita de Tarauacá através de procuradora devidamente habilitada em desfavor do acordo 12.161 2020 plenário que dentre outras determinações a condenou ao pagamento de multa no valor de 14.280 reais com fulcro nos artigos 87 e 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 em razão de grave infringência à norma legal decorrente da desclassificação indevida da proposta da licitante MSM industrial limitada em desacordo com o edital infringido o artigo 3 da lei 8666 de 93 a recorrente sustenta em síntese que o procedimento licitatório em tela foi objeto de ação judicial com decisão determinando o retorno à fase de seleção de propostas e contou com a participação da empresa MSM industrial limitada não restando qualquer irregularidade no certame razão pela qual requer a reconsideração do julgado e a extinção da multa aplicada análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento em face da independência das instâncias administrativa e judicial para manter o acórdão 12.161 de 2020 plenário o processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 26 de maio de 2021 o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 53 e foi interposto por sucumbente que tem interesse na medida devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que apesar do princípio da separação de instâncias que informa o nosso ordenamento jurídico no caso em tela a decisão judicial de retornar o processo licitatório à fase de seleção das propostas com a participação da licitante desclassificada indevidamente sanou as incorreções levantadas no processo originário não subsistindo a nosso ver a motivação do acórdão 12.161 de 2020 antes exposto a este MPC opina pelo conhecimento dos recursos por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento para anular o acórdão guerreado é o pronunciamento do seu presidente devolvemos a palavra à conselheira relatora Ana Lu Gouveia Obrigada senhor presidente então vou direto ao voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito da lei de provimento para excluir o débito e a multa imputada aos recorrentes no acordo 12.082 de 2018 plenário dar conhecimento dessa decisão à recorrente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos outros é como voto senhor presidente votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto por exemplo conselheiro Antônio Cristóvão Antônio Mali Antônio Mali Antônio Mali Antônio Mali Antônio Cristóvão acompanha a nobre relatora senhor presidente conselheira Dulce com a relatora excelência Conselheiro Ribamar. Com a relatora, excelência. Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 136.264. Com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a doutora Ana Helena e o conselheiro Cristóvão, que não havia cumprimentado no início. Senhoras e senhores conselheiros. Presidente, o presidente se retirou. Pode ir em frente, eu... O senhor vai assumir, conselheiro. Eu gostaria de ouvir da nobre procuradora e os nobres pares de julgar em bloco os processos dos itens 9, 10 e 11. Pois trata do mesmo objeto. Pois não, conselheiro. Ouvimos a nobre procuradora Ana Helena. Nada ao pôr, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. O pôr, senhor presidente. Conselheiro Antônio Valeiro. De acordo, excelência. Antônio Cristóvão. Da mesma forma, senhor presidente. De acordo. Conselheira Núcio. De acordo, senhor Lúcio. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Prossiga, conselheiro Ribavar. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros. Trato os presentes autos de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 162 de 2019 da DAF, com o objetivo de verificar o controle do almoxarifado de medicamento nos municípios de Bujari, Chapuri e Capixaba, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Romualdo de Sousa Araújo, Francisco Biraci Machado de Vasconcelos e Antônio Pordeiro da Silva, respectivos gestores à época. Os processos foram registrados e autuados em caminhada DAF para instrução. Emitiu relatório de análise técnica nos autos, manifestando-se no sentido de que os municípios de Bujari, Chapuri e Capixaba, Capixaba, por meio de seus fundos municipais de saúde, tiveram despesas de R$ 477.90,04, R$ 962.637,23 e R$ 354.710,76, respectivamente, com aquisição de medicamentos. Porém, não comprovaram a legalidade das despesas e controles nos seus almoxarifados. Regularmente citados os responsáveis, os mesmos que adaram-se ineste, conforme se depreende das certidões emitidas pela Secretaria das Sessões nos autos. O Ministério Público, por meio do seu justo procurador-chefe, Dr. João Enzido de Melo Neto, manifestou-se nos três processos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam os processos de inspeções para verificar o controle de almoxarifado de medicamentos. O 136.264, no município de Bujari, o 136.283, no município de Chapuri, e o 136.265, no município de Capixaba. Os processos foram abertos em razão da comunicação interna 675, de 2019, da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, DAPO, a fim de verificar o controle de almoxarifado de medicamento nos municípios em tela, considerando o volume de recursos aplicados na aquisição de medicamentos. Todas essas solicitações se referem ao exercício de 2019. A área técnica, por meio de ofício, solicitou documentos e informações dos responsáveis que não expulsaram qualquer manifestação, demonstrando um descumprimento à norma legal. Por conseguinte, a apuração feita pela segunda inspetoria teve por base as informações constantes nos sistemas informatizados desse tribunal, a partir dos quais se verificou que o fundo municipal do município de Bujari teve uma despesa executada no exercício de 2019 no valor de R$ 6.967.578,98, sendo que, deste total, R$ 6,85, ou seja, R$ 477.090,04, foi relativo a gastos com medicamento. Entretanto, por ausência de apresentação de qualquer documentação pelo responsável, não foi possível comprovar a legalidade de tal dispêndio, nem o controle de estoque e distribuição dos fármacos à população do município, opinando, assim, pela imputação de responsabilidade ao gestor com a devolução da quantia de R$ 477.090,04 e multa. Eles foram também citados e não apresentados defesa. Então, em relação ao município de Bujari, pela aplicação, este MPC opina, pela aplicação de multa-sanção ao senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito do município de Bujari à época, nos termos da autorização incerta no artigo 89,04, em valor a ser fixado e dosado pelo plenário desta Corte, e pela condenação do gestor a devolver aos cofres do município de Bujari à quantia de R$ 477.090,04, atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora e multa acessória, fixada pelo plenário, consoante a autorização incerta nos artigos 54, cap. 88, da Lei Complementar 38, de 93, em razão de despesas com medicamentos, cujo recebimento e finalidade pública de sua utilização não restaram comprovados. Com relação ao do município de Bujari, diante da falta de apresentação de defesa e considerando que restou caracterizada a existência de gastos sem comprovação da finalidade pública, pela aplicação de multa à sanção, o senhor Francisco Biracir Machado de Vasconcelos, prefeito de Chapuri, à época dos fatos, nos termos do artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 38, de 93, e pela condenação do mesmo gestor à devolução aos cofres do município de Bujari da quantia de R$ 962.637,23, acrescidos de juros de mora, correção monetária e multa acessória, consoante os artigos 54, cap. 88, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. E com relação ao do município de Capixaba, diante da falta de apresentação de defesa e considerando a existência de gastos sem comprovação da finalidade pública, pela aplicação de multa à sanção ao senhor Antônio Cordeiro da Silva, prefeito de Capixaba, à época dos fatos, nos termos do artigo 89, 4, da Lei Complementar 38, de 93, e pela condenação do mesmo à devolução da quantia de R$ 354.710,76, acrescidas de juros de mora, correção monetária e multa acessória, nos termos dos artigos 54, cap. 88, da Lei Complementar 38, de 93. São os pronunciamentos nos processos, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o conselheiro José Ibamar. Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo sentido. considerando que esta corte de conta, em casos análogos, tem decidido pela devolução integral dos valores com aplicação não comprovada, voto pela condenação dos senhores Romualdo de Sousa Araújo, prefeito municipal de Bujari, à época, Francisco Ubiraci, Machado de Vasco Gonçalo, prefeito municipal de Chapuri, Antônio Cordeiro da Silva, prefeito municipal de Capixaba, à época, a devolver aos cofres municipais os valores de R$ 477.090,04, R$ 962.637,23, e R$ 354.710,73, respectivamente, no prazo de 30 dias devidamente atualizados, a contar dos fatos geradores, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1, alinhado à resolução TCE nº 110, de 2016, em face das aquisições de medicamentos de 2017, de 2019, sem a devida comprovação da finalidade pública das despesas e do controle dos almoxarifados. Pela aplicação de multas responsáveis, o percentual de 10% dos respectivos valores a serem devolvidos ao erário, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar nº 38, de 93, e pela notificação dos responsáveis e os atuais gestores para a ciência desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Em votação, com a palavra o Conselheiro Valmir Ribeiro. Suponho o voto, nobre Conselheiro Relator, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Suponho o voto, Seles. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. A internet dele caiu. Não, acho que a internet caiu. Está vermelha. É. Acompanha o relatório. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanha o voto. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator, que permanece com a palavra, o processo 129.028. Obrigado, Sr. Presidente. Trata o presente processo da prestação de contas do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISI, referente ao exercício de 2017, apresentado atempestivamente, que teve como gestor o Sr. Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente à época. O orçamento inicial do Instituto foi de R$ 3.702.000,00 e foi alterado no decorrer do exercício para R$ 7.651.914,77. As despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício foram de R$ 7.174.570,39,00, resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 477.344,38. Na análise inicial da espetoria, foram apontadas algumas falhas e irregularidades. Após a citação do gestor, o mesmo justificou a não apresentação de defesa em face de não ter acesso à documentação necessária para prestar os esclarecimentos. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 492 a 497. É o relatório, Sr. Presidente, e aos senhores conselheiros. Passamos a palavra à nossa procuradora, Ana Helena. Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do Sr. Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre ISE, foi encaminhada a esta corte de conta tempestivamente, em 30 de abril de 2018, cumprindo a resolução TCEACRE 87 de 2013. Relatório técnico inicial às folhas 352 e 370, citação do gestor às folhas 375 e 376, não havendo apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões. O gestor encaminhou o documento à folha 383, requerendo a notificação do atual dirigente do Instituto, alegando obstrução às pastas processuais e documentos. Relatório conclusivo às folhas 473 e 484, ratificou as inconformidades inicialmente apontadas, quais sejam. Não cadastramento no LICOM dos contratos 14, 21, 29, 30 e 32, todos de 2017, descumprindo o disposto no artigo 1º da resolução TCEACRE 97 de 2015. Ausência de pesquisa de preços para comprovar a vantajosidade na adesão que ensejou a assinatura dos contratos 11, 13 e 18 de 2017, descumprindo o disposto nos íntems 7 e 8 da orientação normativa TGEACRE 001 de 2016. Realização de despesa sem procedimento licitatório na execução dos serviços de conclusão da construção do Centro Socioeducativo de Feijó, contrato 015 de 2017, por emergência criada pela própria administração pública, infringindo a Lei Federal 8666 de 1993 e o artigo 3721 da Constituição Federal. Divergência entre o valor registrado na conta bens móveis do balanço patrimonial e o total indicado no inventário geral de bens móveis no montante de R$ 280,00. Realização de despesas sem prévio empenho na execução dos contratos 67 de 2014, 02, 011, 013, 018, todos de 2017, infringindo o disposto no artigo 60 caput da Lei Federal 4.320 de 64 e artigo 46 do Decreto Estadual 3024 de 2011. E relatórios de viagem dos processos de contenção de diários com descrição insuficiente das atividades desenvolvidas pelo beneficiário. A instrução considerou os itens 1, 2 e 3 acima irregularidade e os itens 4, 5 e 6 ressalva. Recebi o feito eletronicamente em 23 de março de 2021. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pelo gestor para o Tribunal de Contas notificar o atual dirigente com o intuito de obter acesso à documentação necessária não encontra respaldo legal, conforme pontuou a análise. Além de não comprovar a alegação, a questão formulada deveria ser dirigida ao Poder Judiciário. Quanto ao mérito, no item 1, a falta de registro dos contratos no LICOM é, sem dúvida, grave infração à norma legal sancionada com multa. Porém, esta Corte de Contas tem adotado a prática de apurar a responsabilidade em autos próprios. Cabe destacar, contudo, que no caso em tela não se trata de um mero atraso no encaminhamento das informações, mas da falta de inserção dos dados essenciais para avaliação dos procedimentos licitatórios e dos contratos sem qualquer informação nos autos sobre a abertura de processos autônomos para apuração das faltas. Tal omissão gerou a necessidade de deslocamento de uma equipe do Tribunal até o órgão para conseguir analisar as licitações realizadas e os contratos executados no exercício. Diante deste cenário, ratifico a proposta de considerar este item irregular com a aplicação da multa à sanção. No item 2, a ausência de pesquisa de mercado no momento de aderir a uma ata de registro de preços é potencialmente danosa. Todavia, na hipótese de inexistir a comprovação de dano ao erário por conta de tal omissão, esse ponto deve ser objeto de ressalvo. Em relação ao item 3, trata-se de uma situação criada a partir da desídia da administração. Foi informado nos relatórios técnicos e confirmado pelos documentos dos autos que o ISE locava um imóvel para brigar os jovens sob ordem correcional. O contrato afindou no final de 2016, sem que houvesse a manifestação pela continuidade da locação. Em fevereiro de 2017, com o término do termo contratual, sem manifestação da administração em prologar a avença, sem o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro, o proprietário requereu a devolução do imóvel. Tal fato fundamentou a contratação direta, eis que se tratava de uma situação emergencial ante a eminência de não haver mais um local para brigar os jovens. Desta forma, restou demonstrado que a emergência que motivou a contratação direta foi causada pela própria administração, o que torna a contratação irregular. No item 4, há uma divergência nos registros contáveis com valor ínfimo, sem maiores consequências, devendo ser objeto de ressalvo. No item 5, entendo que não se trata de mera falha formal, mas de uma infringência grave. Eis que a obrigatoriedade de prévio empenho visa garantir o equilíbrio nas contas governamentais, garantido que haja dotação orçamentária suficiente para a assunção da despesa. A necessidade de empenho prévio à despesa vira desassegurar que os créditos orçamentários fiquem atrelados ao exercício em que ocorreu a despesa e que haja recursos para adimplir a obrigação. Ao deixar de realizar tal operação, o resultado do exercício pode não refletir a realidade da gestão fiscal. Neste caso, esse ponto enseja irregularidade das contas. No item 6, as informações das atividades nos relatórios de viagens não comprometeram a comprovação dos deslocamentos, razão pela qual deve ser objeto de ressalvo. Ante o exposto, este MPC opina no seguinte sentido, emitir acordo considerando irregular a prestação do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre ISE, exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Rafael Meida de Souza, diretor-presidente à época, antes de irregularidade descrita nos itens 1, 3 e 5, deixe parecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 38 de 93. Os itens 2, 4 e 6 devem ser objeto de ressalva. Aplicar ao gestor a multa, a sanção prevista no artigo 89, 2 do mesmo diploma, legal para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 3 e 5, deixe parecer, e encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias ante o fato narrado no item 3 e o que dispõe os artigos 89 e 100 da Lei Federal 866 de 93. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Obrigado, nobre procuradora. Ana Helena, passo a palavra ao conselheiro José Ribamar. Obrigado, Sr. Presidente. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restaram as falhas relativas à divergência de R$ 280,00 entre o valor registrado na conta Bens Móveis do Balanço Patrimonial e o total informado no Inventário Geral de Bens Móveis. O descumprimento do artigo 60 da Lei Federal nº 4.320, em face da ausência de prévio desempenho na execução dos contratos 067 de 2014 e 002, 011, 013 e 018 de 2017, descumprindo o disposto no artigo 60 da Lei Federal. Ainda como falhas, os relatórios de viagem dos processos de concessão de diárias, com descrição insuficiente das atividades desenvolvidas pelos beneficiários, e irregularidades, a ausência de cadastramento dos contratos 014, 021, 029, 030 e 032, todos de 2017, no sistema de licitação e contratos deste tribunal, o LICOM, descumprindo a norma estabelecida no artigo 1º da Resolução TCE, nº 97 de 2015. A falta de pesquisa de preços ou outro documento que justifique a vantajosidade nas adesões que ensejaram os contratos nº 011, 013 e 018 de 2017. E, ainda, a ausência de planejamento que resultou em situação emergencial para realizar, por dispensa de licitação, contrato de execução de serviços de conclusão da construção do Centro Socioeducativo de Feijó, com indício de formalização do processo administrativo licitatório após a execução da despesa. Quanto à ausência de prévio empenho na execução dos contratos 067 de 2014, 002, 011, 013 e 018 de 2017, embora considerada uma prática contábil, não recomendada, esta Corte de Conta tem entendido que a emissão de empenho após a efetiva realização da despesa não implica por si só a irregularidade das contas, salvo se resultar na inviabilidade de posterior pagamento em razão da inexistência de orçamento, que não é o caso. Com relação à irregularidade apontada pela análise técnica relativa ao não cadastramento dos contratos números 014, 021, 029, 030 e 032, todos de 2017, no Lincoln, a jurisprudência do plenário desta Corte, no julgamento do Acordo 10.799, de 2018, da Relatoria da Nobre Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia e da Primeira Câmara no Acordo 2061, de 2018, da Relatoria do Nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, julgada em 9 de 10 de 2018, consideraram a data de 14 de 6 de 2018 como novo marco temporal para ajuste na remessa das informações exigidas pela Resolução nº 97, de 2015. Além disso, a DAF, por ocasião da análise da documentação relativa aos certames que originaram os mencionados contratos, não apontou irregularidade ou favorecimento indevido, razão pela qual o cadastramento tardio no Lincoln caracteriza falha formal. Com relação à ausência de pesquisa de preço ou outro documento que justifique a vantajosidade nas adesões que ensejam os contratos nº 011, 013 e 018, de 2017, apesar de configurar falha de natureza formal e procedimental, que pode, em tese, resultar em dano ao erário, verifica-se que a área técnica não apontou nenhum indício de que as contratações trouxeram prejuízo, devendo ser objeto de ressalva para, nas próximas contratações, o gestor, para que o gestor confirme a vantajosidade nas adesões das atas de registro de preço. Quanto ao contrato número 015, 2017, cujo objeto era a contratação de empresa para execução de serviço de conclusão da construção do Centro Socioeducativo de Feijó, com valor estimado em R$ 546,212,54, análise técnica apontou que a contratação direta por dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial decorreu da desídia e falta de planejamento do gestor, pois, conforme consta dos autos, a urgência na contratação surgiu a partir da notificação extrajudicial do proprietário do imóvel alugado pelo Instituto, protocolada no órgão em 17 de fevereiro de 2017, manifestando interesse na não renovação do contrato, em face do inadimplemento contumais da autarquia. Além da citada ausência de planejamento, o procedimento administrativo apresenta indícios de que sua formalização do processo licitatório se deu após a realização da despesa, haja vista que a emissão do parecer jurídico de folhas 280 a 290, datado de 6 de fevereiro de 2017, o qual analisou e ratificou a possibilidade da contratação direta teve como justificativa a referida notificação extrajudicial protocolada em 17 de fevereiro de 2017, ou seja, 10 dias após a emissão do mesmo. Entretanto, a área técnica não apontou superfaturamento ou direcionamento do certame. Portanto, considerando a emergência injustificada e as irregularidades verificadas na ordem cronológica do processo administrativo de contratação emergencial referente ao contrato número 015 de 2017, voto por julgar irregulares as contas do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre referente ao exercício de 2017 e responsabilidade do senhor Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B da lei complementar número 38, em face das irregularidades apontadas na formalização do processo administrativo para a contratação emergencial de serviço de conclusão da construção do Centro Socioeducativo de Feijó, relativo ao contrato número 015 de 2017. E o total relativo ao contrato de 2017. e como ressalva, além da irregularidade, como ressalva o descumprimento do artigo 60 da lei da lei federal número 4.320 em face da ausência de pré-empenho na execução dos contratos número 0, 067, 2014, 002, 011, 013, 018, 2017. E em relação aos relatórios e a ressalva também em relação aos relatórios de viagens dos processos de contação de sessões diárias com descrição insuficiente das atividades desenvolvidas pelos beneficiários. A ausência de cadastramento dos contratos número 014, 021, 029, 030, 032, todo 2017 no sistema de contratos de licitação do Tribunal de Contas, o ICOM, e a ausência de pesquisa de preço ou outro documento que justifique a vantajosidade nas adesões que originaram os contratos número 011, 013, 018, 2017. Pela imputação de multa no valor de R$ 14.280 ao senhor Rafael Almeida Souza, diretor-presidente à época, de acordo com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 de 1993, em face da referida irregularidade. Pelo encaminhamento ao Ministério Público nos termos do artigo 69, parágrafo 3, inciso 2 da Lei Federal número 14.133, de 2021, para apuração dos ilícitos de sua competência no processo administrativo para a contratação emergencial de serviço de conclusão da construção do Centro Socioeducativo de 2017 que originaram o contrato 015, de 2017. Pela notificação do autor gestor para conhecimento desta decisão. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como vota-se o presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra do conselheiro Balmin Ribeiro. Seu presidente, eu voto com o nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho na íntegra o voto muito bem embasado no novo relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Ele deu problema da outra vez. Conselheiro Antônio Cristóvão. Está sem internet de novo. Está vermelho. Está vermelho, é. Conselheira Dulce. Com o relator, excelente. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o relator, seu presidente. Vamos aguardar o conselheiro Antônio Cristóvão. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar. com o processo 138.814. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, contra o acordo número 2007-2018 da primeira câmara deste tribunal. Senhor... É... Jogado... Sim, senhor presidente. Posso votar ainda? Sim, conselheiro. Pode votar. Acho que a minha internet voltou aqui. Eu acompanho o nobre relator. Pois não, conselheiro. Obrigado. Continua aí, conselheiro Ribamar. Tá, vou iniciar novamente. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, em desfavor do acordo número 2007-2018 da primeira câmara deste tribunal, julgado na sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2018, que aplicou multa no valor de R$ 3.570 ao gestor em virtude do não envio das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referente ao primeiro bimestre de 2018 em descumprimento da resolução TCE número 087-2013. Em suas razões, o recorrente alega em síntese que não enviou tempestivamente as informações exigidas pela resolução número 87 em face de problemas ocorridos desde a gestão anterior. Além disso, afirma que a empresa contratada para a gestão do sistema da prefeitura bloqueou as senhas de acesso, o que atrasou a remessa dos documentos, motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida. A inspetoria analisou as justificativas dos documentos apresentados, emitindo relatório técnico concluindo pela manutenção da decisão. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se as folhas 69 a 70. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Eu passo a palavra à nossa procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, aqui também tendo em vista a leitura do relatório do nobre relatório, eu vou passar já ao nosso pronunciamento. O presente pedido é tempestivo e foi interposto por parte legítima, mas não se enquadra nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93 não devendo ser conhecido, uma vez que as faltas e atrasos advindos da gestão anterior não são supervenientes à decisão recorrida e que os fatos novos não interferiram na ocorrência ensejadora da penalidade. No entanto, tendo em vista a ampla aceitabilidade da matéria pelo tribunal, passamos ao exame das razões do pedido. Quanto ao mérito, verifica-se dos autos e do sistema de prestação e análise de contas e PACS que todos os dados de 2018 foram remetidos intempestivamente a partir de junho de 2019, em que, pese as alegações do gestor, o atraso das remessas que trata a resolução 87 de 2017 do primeiro bimestre de 2018 excedeu a tolerância de cinco dias admitida pela ata de unificação de decisões entre as câmaras do tribunal publicada no Diário Eletrônico de Contas e 794 de 2 de fevereiro de 2018. Quanto à falta de dolo, a matéria afeta a esfera judicial e não a jurisdição de contas que analisa a mera ação ou omissão do agente. Antes do exposto, este MPC opina pelo conhecimento do pedido de revisão e numérico pelo não provimento da medida, mantendo-se os termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos. é o pronunciamento, senhor presidente. Passamos a palavra ao conselheiro José Ibarmar. Obrigado, senhor presidente. Eu voto no mesmo sentido pelo conhecimento do pedido de revisão e numérico pelo seu desprovimento, mantendo-se em tópica a decisão proferida pela primeira câmara deste tribunal, julgado na sessão do dia 12 de setembro de 2018, por meio do acordo 2007-2018, em que aplicou a penalidade de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE nº 087-2013, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro, acompanho o voto, senhor presidente. Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. O microfone está desligado, conselheiro. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Conselheira Maria de Jesus, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada, senhoras e senhores. Bom dia, doutora. Passamos a palavra para a senhora. O processo 137.894. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nova procuradora, Ana Helena. Prazer, revê-la, vizinha. Érica, bom dia, bom dia a todos. Senhor presidente, equivocadamente, eu solicitei pauta para este processo, mas ele não é da minha relatoria e deve ser redistribuído ao relator pré-evento. Conselheira Maria de Jesus, caiu a internet? Acho que sim. Caiu. O status está perdido aqui, a internet. Guardamos aí uns três minutos, dois minutos. A conselheira Maria de Jesus comunicou que retira de pauta o processo, o relator é um outro conselheiro. Dando seguimento à sessão, passo aos processos da nossa relatoria, daí transfiro o trabalho para o conselheiro vice-presidente Gustavo. Obrigado, presidente. Dando sequência à sessão, passamos ao processo 138, 685. Como relator, a sua excelência, o nosso presidente, o conselheiro Ronaldo Polonco quer um passar-palavra. Obrigado, conselheiro Gustavo. Tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto aqui pelo nobre representante do Ministério Público de Contra do Ministério Público de Contra, parte legítima de natureza tempestiva. Trata da decisão contida no Acordo 10.517, 2017, plenário do TCE. Os autos são do processo 18.090, que considerou o resultado da inspeção referente à execução do objeto da concorrência 124, barro de 2011, cuja obra foi executada pela empresa Mave, construtora limitada, e foi regular com ressalva, que tinha como responsável o senhor Gil do César Rocha Pinto. Citações das folhas 28 a 34, do Gil do César Rocha Pinto, diretor-presidente e a Arida Silveira Júnior, fiscal da obra. O ex-diretor apresentou, ex-diretor-presidente apresentou defesa, as folhas 41 a 51 e o fiscal 55 a 74. Área técnica, as folhas 12 a 21, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e em relatório complementar das folhas 138 a 160, pugnou pela procedência das alegações do representante do Ministério Público de Contas, e ainda que fosse reformada a decisão do citado acordo para que fosse declarada declaradas como irregulares as condutas praticadas pelos senhores Gildo e que é o presidente e o fiscal da obra, o senhor da Silveira. Aqui, fundamentado no artigo 51, inciso 3, a linha E, combinado com o artigo 88, da lei complementar 38, barra 9, 3, com condenação aos responsáveis para o pagamento do débito no valor de R$ 200.102,29, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora e a partir da data da decisão, em vista da infringência dos dispositivos no artigo 66 e 67, parágrafo 1º da lei de licitações, em vista das falhas no poder de supervisão e fiscalização do contrato. O parecer ministerial acolha 166, barra 170. É o relatório, senhor presidente. Concluído o relatório, presidente. Obrigado, dobre relator. Com a palavra, a sua excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração deste Ministério Público de Contas, formulado por seu procurador-chefe, senhor Sérgio Cunha Mendonça, cujo contra o acordo 10.517-2017 plenário, proferido na contratação do Depas, objeto do processo 18.090 de 2013, dígito 60, cuja gestão foi aprovada com ressalva, mesmo havendo apuração e reconhecimento de graves irregularidades, dentre elas, dano de R$ 200.102,29, ignorado sob o pretexto incabível de corresponder a menos de 8% do valor da avença. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previsto no artigo 67, inciso 1 e 68 da Lei Complementar 38, de 93. Citado o gestor à época, senhor Gildo César Rocha Pinto e o fiscal do contrato, senhor Arida Silveira Júnior, estes apresentaram contra-razões, bem como a representante da empresa contratada, Mave Construtora Limitada, senhora Fabiana Barroso de Souza. A tese preliminar arguída de inépcia do recurso à falta de impugnação específica não foi acatada pela instrução, pois o que aqui se impugna é o erro de julgamento que diante de graves irregularidades e dano por pagamento acima da contraprestação deixou de reconhecer a irregularidade da gestão do contrato e de impor o respectivo débito e consecutários legais a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da citada Lei Orgânica da Corte. Ademais, não houve o alegado prejuízo à dialeticidade recursal, uma vez que tiveram os recorridos mais uma oportunidade de contestar as inconformidades catalogadas e o fizeram, mas sem êxito. Os argumentos de mérito da peça foram todos rebatidos pela DAF, inclusive os expendidos pela empresa contratada, visando a ser eximida a responsabilidade pela reparação dos defeitos no prazo comum de 10 anos prescrito no direito civil e no contrato, folhas 156 e 157. Com efeito, a fiscalização ocorreu em tempo hábil, merecendo respeitabilidade pela qualidade de provas produzidas, isto posto e estando o acordo recorrido em desarmonia com as regras jurídicas que se aplica ao caso, Lei Complementar Estadual 3893, artigo 78, 54 CAPT e 513 letra B e C, endossamos em todos os termos da demanda e requeremos o conhecimento deste apelo e seu provimento para fim de reconhecimento da irregularidade da gestão contratual em causa mediante a imputação do débito quantificado acrescido de atualização monetária, juros e multa acessória sem prejuízo da manutenção da exigência dos reparos vislumbrados por parte da particular contratada. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra o presidente Ronaldo Polanco para o seu voto. Está desligado o seu microfone, conselheiro, presidente. Observando os autos, verifica-se que o recurso interposto pelo nobre representante do ministério contas o fundamento sobre o argumento de que o ex-gestor deixou de tomar medidas para evitar sua má execução ou o seu ponto ou o seu reparo. Como já relatou a nobre procuradora, não vou fazer a leitura e tem a defesa tanto do Gil, do presidente da Depasa quanto do fiscal da obra e da empresa. Eu vou direto a análise que a gente faz. Ressaltamos que as razões recursais são similares às resaradas pelo representante do Ministério Público e contas nos autos do processo do aresto recorrido. Razões estas que não foram acolhidas pela maioria dos nobres conselheiros desta posto e contas. Por outro lado, os recorridos em suas manifestações, principalmente a empresa executora da obra, trouxeram argumentos técnicos assim como documentos que comprovam que a obra foi executada em conformidade com o projeto, assim como seguiu as normas técnicas. Ante o exposto e em face das constatações acima e considerando que não restou demonstrado atos de má fé dos responsáveis aqui, o contratante fiscal de obra, da obra e empresa executora e muito menos ocorreu prejuízo ao cumprimento das metas executadas, assim como não houve dano erário, acolho integralmente as razões de defesa por isso o meu voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito ser julgado improcedente, mantendo-se assim integralmente o aresto recorrido. Pela notificação dos citados sobre o resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento nobre conselheira, conselheiros. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, com a devida vênia, neste processo foi verificado e foi acompanhado logo em seguida a execução da obra que havia inconformidade com o projeto, com a execução e foi colocado que a recuperação dos serviços feitos que teriam que ser recolocados mencionavam que havia sido pago a maior por serviço não feito ou por serviço realizado sem estar perfeito, R$ 200.102,29. Daí o recurso do outro parquê. Então, o parquê está correto, porque se eu tenho um dano na obra não recuperado dentro dos cinco anos de garantia, há prejuízo ao erário. Então, correto está o parquê quando recorre da nossa decisão em que nós não imputamos o débito. e hoje no primeiro processo nós imputamos o débito, a discussão para a retirada do processo foi em função se havia ou não de distribuição do valor a ser devolvido, porque é a mesma situação. A obra não foi feita a contento, dentro de cinco anos tem que ser refeito e isso não pode ser porque se hoje ela for feita vai ser arcado pelo erário e não era para ser feita assim. A obra era para ter garantia. Então, correto está o parquê e nesse sentido acompanhe do provimento ao recurso do Ministério Público Especial de Contas com a devolução aplicando a devolução de 200 solidária ao seu Gil de Ocioari fiscal da obra de R$ 200.102,29 acrescido da multa de 10%. É como voto. Conselheira Lucinéia Penício. Eu pergunto ao relator nesse processo está sendo discutido o tempo ou é o mérito mesmo em si do processo do conselheiro relator? Aí não está sendo discutido o prazo, não é? Não, não. Desligado. Não, não é? O microfone dele está desligado. É o conselheiro a Dulce. Não é o prazo. Isso aí está discutido se foi antes dos cinco ou não, né? É só um recurso contra o clandestor. Não, não entra nesse debate. Não. Um relato excelente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu peço vista desse processo. Pedido vista pelo processo conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 138, 530. E continua como o relator a sua excelência o nosso presidente conselheiro Rolando. O conselheiro Ibama, para aí. Passa a palavra. O conselheiro Rolando Maria. Rolando Maria, excelência. O conselheiro Rolando Maria. O conselheiro Ah, tá bom. Passo a lei pelo processo 140. Oi, desculpa. Peço perdão, desculpa. Faltou o conselheiro Ibama a trindade votar. Eu vou aguardar o voto vista, pela excelência. Oi? Aguardar o voto vista. Estou ficando mudo aqui no meu computador. Guimar, eu vou ver aqui. O voto vista. Ah, você aguarda o voto vista, não é isso? Isso. Tá, acho que eu voltei aqui agora. Então, conselheira Nalu Maria pediu visto e o conselheiro José Ribamar aguarda o pedido de vista. Passamos ao processo 138.530, que tem como relator, continua como relator, nosso presidente, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta, então, o processo. Encerrada a pauta aqui, passo a palavra ao nosso presidente de pauta. Tem mais um, presidente. Ainda falta o processo 17 na pauta, excelência. O 140, 328. Ah, não está aqui, faltou esse mesmo, o processo 140, 328, que continua como relator, sua excelência, nosso presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, trata-se da prestação de contas da fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro 2020, a responsabilidade do senhor Guilherme Duarte. Relatório preliminar da área técnica das folhas 75 e 80 sugeriu a prova das contas. Não ocorreu citações para ser ministerial à folha 85. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência e à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Guilherme Schirmer Duarte, dirigente, dotada de seus documentos de estilo. A instrução atestou a conformidade da gestão e peças apresentadas. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência o relator para o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial, considerando regular a prestação de contas e em seguida pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Com o nobre relator, senhora. Com o conselheiro Aducineia Benício. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Naúl Maria. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro Ribabá Trindade. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Olha, fica difícil. Às vezes, as pessoas saem do... Para você controlar quem está na sessão, aí você olha aqui e não vê às vezes um lápis aqui. Também tem o lápis do convite. Passamos a palavra ao nosso presidente para continuar com a sessão. Ai, não queria nem rir. Tem um expediente do Tribunal de Contas da União. Eles estão solicitando para a gente dar continuidade aos mecanismos de prevenção da corrupção que estão no país. Então, eles estão aqui no Estado, a gente faz parte dessa rede para um lançamento de questionários para ser aplicado nos órgãos públicos. São 18 questões que eles querem lançar junto conosco na próxima sexta. Também nós vamos convidar todos os... Está ruim, está ruim. Meu Deus. Está muito ruim. ...do Ministério Público na sexta-feira. sexta-feira amanhã? Não, na próxima, dessa de amanhã na outra sexta-feira. Está ouvindo? Estão ouvindo? Melhorou, né? A internet foi... Agora melhorou. Pelo menos... Parece que a gente está no Seringal, na última colocação. Ninguém está te ouvindo, conselheiro presidente. Está ouvindo ou não? Não. Está vermelho mesmo aqui. Está falhando sua internet. Bem, bem de bem. Agora voltou, mas está falhando, né? Está falhando, é. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora, né? Está... Sim. 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 Então, é um trabalho que da rede anticorrupção do país, em que a gente faz parte e o Tribunal de Contas da União nos convidou, não nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira, para fazer o lançamento de um questionário para ser respondido pelas entidades municipais e estaduais do Estado do Acre. Outra coisa, na sexta... Agora, na sexta-feira... Quando foi o lançamento? Sexta-feira passada... Foi? Não, na quarta-feira nós lançamos... Continua travando a voz. Portal, aí... A gente continua aí, é. Aqui está vermelho. Melhor encerrar. Apenas para comunicar... Para comunicar... Para comunicar que nós lançamos o novo portal do Tribunal de Contas e queremos agradecer os servidores da Casa e do Ministério Público e conselheiros e conselheiros que participaram e os agentes externos e instituições externas que participaram. A recepção foi excelente. Eu não vou listar aqui as entidades que participaram, mas foi bem receptiva a aceitação do novo portal do Tribunal de Contas. Bom, passamos agora as comunicações com a palavra a nossa procuradora Ana Helena. Senhor presidente, eu quero lhe parabenizar e a toda a sua equipe pelo portal. Eu não participei no dia, eu acho que eu tinha algum evento, mas eu já visitei lá o portal, achei muito interessante. A gente estava realmente precisando dessa área de transparência. Eu já fui lá checar as vacinas, porque eu tenho sido uma cri-cri nessas questões das vacinas. Eu tenho ligado lá para o nosso diretor, eu peço para ele perguntar, voltar lá na prefeitura. Eu estou sentindo que a prefeitura está com uma... A prefeitura de Rio Branco, que é onde está a maioria das pessoas que vai ser vacinada, a prefeitura de Rio Branco está com uma comunicação ruim, uma comunicação que deixa dúvidas. Tem hora que a gente não sabe se é grupo prioritário, se é público geral. E assim, com muita vacina em estoque, eu pude ver lá pelo nosso portal que estava com muita vacina em estoque e sem aplicar a vacina na população, nós precisamos avançar nessa questão da vacinação. Aqui em casa, eu estou assim, num pé e no outro para que todos se vacinem. A minha família ainda falta muita gente que se vacinar e a gente precisa, não só a minha família, todos, todos, nós todos precisamos ser vacinados para ver se a gente continua a tocar as nossas vidas, né? E a gente vê que essa doença a gente tem que ter muito cuidado, mesmo vacinado, a gente deve continuar com todas as cautelas, então, assim, eu lhe parabenizo, gostei muito e é isso que a gente precisa, transparência, quanto mais transparência, melhor, né? A gente que lida com coisa pública, a gente tem que abrir realmente para que todos possam ver, para que haja visibilidade da população, que é a... que é a... a gente trabalha em prol da população, então, eles são o... eles são o alvo do nosso trabalho, então, eu lhe parabenizo e a sua equipe, ficou muito bom, né? Aí, dizer também da satisfação de participar com vocês hoje da sessão, em razão da impossibilidade do Dr. Sérgio, Dr. João Isidro participar hoje, saudar a conselheira Jesus, que eu, como ela estava com a câmera desligada, eu não a tinha visto, né? Saudar a conselheira Jesus e todos vocês, é sempre um prazer estar com todos aí e desejar um bom dia a todos, senhor presidente. Inclusive, a todos que estão nos ouvindo. obrigado. 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 Uma palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente, faço minhas palavras da doutora Ana Helena de Azevedo Lima e quero parabenizar a vossa excelência por tudo e, por essa sessão do dia de hoje, agradecer a presença de todos e agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez. muito obrigado, senhor presidente, bom final de semana para todos. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência, queria também fazer coro com tudo que aqui foi dito, parabenizar pelo lançamento do portal novo e cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido também, senhor presidente, comunicar, agradecer a todos aqueles que nos assistiram, estão nos assistindo até o momento, agradecer os que nos ajudaram aí nessa sessão, cumprimentar a nossa procuradora, doutora Ana Helena com dois N, seja bem-vindo, doutora Ana, sempre é um prazer tê-la aqui conosco e hoje, a senhora está hoje aqui no lugar do doutor João Isidro, sempre é um prazer revê-la, saudade da senhora. No mesmo sentido, presidente, também parabenizá-lo pelo novo portal do tribunal, também já dei uma viajada por lá, está muito bom, parabéns a todos. Nada mais a comunicar, presidente. Conselheira Bussi. Obrigada, senhor presidente, cumprimentar a Aninha e dizer que é sempre uma grande alegria tê-la conosco, com a sua sabedoria, e também, senhor presidente, eu e o conselheiro Ripomar, participamos do evento de lançamento do portal, assim, fiquei emocionada de ver, né, a grandeza que foi esse evento, o trabalho realizado pelos servidores do tribunal e os elogios, né, que foram feitos a essa ação, que realmente alargaram, né, em todas as falas, a importância do tribunal de contas, então, eu parabenizo a vossa excelência e eu fiquei muito feliz, assim, foi um evento muito diferente, um evento, assim, extraordinário, né, com as falas boas, e todo o tribunal está de parabéns, né, vossa excelência prossiga, né, nessas ações que realmente levantam, né, o nosso tribunal, dando uma importância singular aí, cumprimentar a todos que nos ouvem, agradecemos que nos ajudam e desejar a todos um bom dia, obrigada, senhor presidente. Conselheira, Nalu Gouveia. Também, senhor presidente, parabenizá-lo, dizer que, infelizmente, por problema de internet, inclusive, esses últimos dias tem sido difícil, viu, a internet, eu não sei se são todos, mas está caindo demais, infelizmente, por problema de internet, não deu para participar, mas também já andei olhando, maravilhoso, está de parabéns, o senhor e a equipe, um trabalho muito bonito que tem sido feito, é, eu queria também colocar que hoje, com conversas com o professor Sérgio Roberto, a gente conseguiu fechar duas palestras importantíssimas sobre as mudanças que vão, que ocorreram, né, a partir da lei, no Fundeb, então, nós vamos, estamos preparando na escola de contas, uma, para os auditores, auditores, com os conselheiros, Ministério Público de Contas e assessores, e estamos preparando outra para os municípios, então, o professor Sérgio Roberto, que já foi, inclusive, gestor do Ministério da Educação, com uma vasta experiência, doutor, e aí, se colocou para dar essas duas palestras, uma, para os auditores e para o tribunal como um todo e outra para todos os municípios, então, é sempre a escola de contas atenta aos seus pedidos, ao pedido do presidente. Também, nós estamos na escola com o trabalho com o professor Arnob, o professor Binho, e vamos, até julho, com certeza, ter muitas coisas boas também no que se refere às situações com relação à educação. Coisas muito boas que vão acontecer a nível do Tribunal de Contas. Hoje, o tribunal está trabalhando com a Tricom e com o IRB e com o Comitê para que a gente possa ter um trabalho bem importante com relação à educação. Então, eu queria colocar essas duas situações e colocar que a Ana está coberta de razão. Nós estamos tendo um problema com relação à vacinação em Rio Branco, ela está lenta, ela está muito lenta, e ela não está chegando aonde deve chegar. Então, eu acho que a gente deveria colocar várias pessoas falando da importância da vacinação. Senadores falando em propagandas, deputados, vereadores, líderes de igreja, os pastores e os evangélicos e o padre coordenado pelo padre Máximo, esses dias fizeram um ato maravilhoso pedindo mais vacina, pedindo vacinação para todos. Então, eu acho que todo mundo, aqui o tribunal deveria a gente fazer pronunciamentos, porque tem uma parte da população que ela gosta de ver as suas lideranças, as pessoas que eles acreditam, falando da importância da vacinação. A gente precisa fazer alguma coisa e no caso as instituições, Ministério Público Estadual que está atento, Ministério Público Estadual tem feito um trabalho muito bonito de estar atento para que os municípios se apressem nessa vacinação. A gente não pode estar com vacina estocada, eu não consigo entender, sabe? Lógico que tem aquelas que tem a segunda dose, mas vacinas estocadas, cento e poucas mil vacinas estocadas numa situação dessa que a gente está vivendo, hoje já foram sete mortes, sete mortes. Então, a gente não tem, não tem como a gente ter, quando a gente ouve que tem cento e não sei quantas mil vacinas estocadas, a gente não consegue compreender, não consegue compreender. Então, a gente faz esse apelo que na página do tribunal tenha sempre um chamamento para a vacinação, sempre um chamamento. Eu me coloco à disposição de pedir, de falar, não tenho nenhum tipo de problema que a gente possa apelar para a população para que vá vacinar, mas não dá para a gente estar vivendo, a gente não consegue tocar nossas vidas. E aí a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Europa, a gente está vendo já o pessoal lá nos futebol, a gente já está vendo um monte de coisa acontecendo a nível de mundo e nós, sem saber quando é que nós vamos começar, quando é que vamos poder ir lá no tribunal, quando é que a gente vai poder sair das nossas casas. É muito difícil essa situação que a gente está vivendo. Então, eu parabenizo a postura da Ana, de todos, que a gente peça para a vacina. Conversar, chamar o prefeito Bocalon aí na sua sala, sou uma pessoa que conversa muito legal, uma pessoa que foi deputada, teve vários mandatos, um quadro invejável a nível de Estado, conversar com ele, conversar com o secretário, o que está havendo, o que a gente pode ajudar é preciso ajuda, vamos ajudar, não sei do que a gente poderia fazer, mas a gente está à disposição, o Exército Brasileiro, tantos profissionais do Exército Brasileiro que poderiam estar vacinando, quer dizer, quando se tem a ação de descentralizar daquele lugar, como foi aquele da UFAC, que foi uma ação maravilhosa, três mil e poucas pessoas se vacinaram ali na UFAC, o pessoal vai, mas precisa, sabe, descentralizar certas situações. Então, no mais, só pedir adeus pelas pessoas que hoje estão doentes, pelas pessoas que estão internadas, que estão nas UTIs, é uma tristeza. a gente tem feito a conselheira Dulce falando do ex-comandante Aureliano Pascual, eu apelo também orações para uma professora muito querida que a gente ama, a Eliette Maia, que está na UTI, que quase vende a casa, pedindo, a família queria vender a casa. Uma aplicação desse remédio, ele custa, essa dose, por exemplo, que a gente custa a transição para a mãe. A coisa mais triste é você vendo a família da professora Eliette pedindo, olha, a gente quer vender a casa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente conseguiu mandá-la para São Paulo, mas o marido está na UTI, quer dizer, é um sofrimento, é uma tristeza que a gente está vendo. E mais tristeza ainda é ver o presidente que goza, que sabe, que brinca com essa situação, que faz brincadeira, que vai de moto, sabe, passear de moto pelo Brasil, sem máscara. é uma brincadeira, é uma pessoa que não tem amor no coração, não tem amor no coração, porque eu acho que quem tem amor no coração ela cuida, sabe? Acho que hoje cada pessoa que ajudou a eleger essa pessoa que está hoje aí deveria fazer assim, sabe, uma mão na consciência, porque com certeza tem várias mortes que a gente poderia não tê-las se tivesse sido apressado esse processo e a gente apressar esse processo. É um momento muito triste que a gente está vivendo, muito triste. eu só queria fazer uma pergunta, nós não tivemos um aniversariante nessa semana, não? Foi? Não teve não um aniversariante nessa semana? Eu não... Eu acho que não. Teve, Dulce, eu acho que não. Eu chequei hoje, eu não sei se eu estou equivocada, mas eu até chequei, não vi, não. É, só o aniversário, o aniversariante foi o nosso querido estado do Acre, não é? Foi, o estado do Acre. Dia 15 de junho. É, esse daí eu pensei que era... É, foi o nosso querido estado, que a gente possa avançar e cada dia a gente possa avançar para que ele continue sendo um lugar, um bom lugar para a gente viver, não é? E criar nossos filhos e netos. Está bom, então, obrigado. Conselheiro José Ibamar. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar presente nessa sessão, parabenizá-lo novamente pela condução dos trabalhos e parabenizá-lo também o senhor e sua equipe pelo novo portal. Nada mais a comunicar. Conselheira Maria de Jesus, está presente? Bom, nós agradecemos a todos e encerramos aqui, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outros para dia e hora regimental. e mental. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí